Você sabia que o Chucky TCG tem canal no YouTube? Pois é, ele está tão feliz com o feedback que resolveu dar 10% de desconto em qualquer carta avulsa, seja de Magic e, claro, Pokémon. O Chucky pretende investir ainda mais em seu canal para continuar divulgando e enaltecendo o TCG aqui no Brasil. Então se inscreve lá no canal do Chucky, o link se encontra aí na tela ou na descrição do vídeo. E, claro, não esquece de passar no site do Chucky. Por que? Pensou TCG? É Chucky TCG, a melhor loja para você. Saudações, amigos! Tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, pessoal. Pessoal, é o seguinte, ainda estou sem internet ontem, terça, quarta-feira. Não teve vídeo e hoje eu vou fazer um unboxing de umas coisinhas que a Samurai Buyer nos enviou. Na verdade, vou fazer um unboxing de uma coisa, mas já mostro para vocês, tá? Umas coisas estão ali atrás e é isso, tá? Então vou fazer um unboxing aqui com vocês e logo, logo tem mais vídeo, tá? Estou sem internet ainda para me postar, está sendo um sacrilégio. Mas, estou me esforçando. Beleza? Então vamos lá, pessoal, para mais um unboxing agora na semana. Acho que vai ter bastante unboxing durante as próximas semanas. Beleza? Vamos lá! Pessoal, hoje eu venho com essa unboxing da Enfermeira Joy com a Chance, é isso mesmo. Se vocês não acompanharam a série de unboxing que eu fiz ano passado, talvez ano retrasado também com essa coleção de vários personagens do anime que está saindo, tá? A iluminação não está muito legal, mas assim que eu tirar da caixa, eu vou deixar bem bonitinho para vocês verem, beleza? Bom, vamos lá, então. Espero que vocês gostem. Essa aqui é a Enfermeira Joy com a Chance, como eu havia dito para vocês. Essa aqui eu ganhei da Samurai Buyer, o link está na descrição do vídeo. Samurai Buyer sempre manda muito bem quando envia coisas para cá. Fazia um tempo já que essa coleção, na verdade, que essa figura tinha saído, mas eu acabei não comprando por conta que o dólar estava um pouco alto, então eu decidi dar um tempo, mas eles decidiram me enviar. Então está aqui. Se eu não me engano, já está para sair do Gary, ou já saiu do Gary, e tem a do Ash com o Pikachu e o Charizard já também, tá? E você pode conferir as outras na descrição do vídeo ou na tela. Beleza? Vamos lá, vamos abrir. Pessoal, vamos lá, então, removendo tudo daqui e tirando o plástico, tá? Agora a gente vai poder ver bem melhor. Bom, pessoal, aqui está a Enfermeira Joy. Ela está bem bonitinha, bem detalhada, tá? Está muito legal, fiel à coleção mesmo com os outros personagens, que também estão bem certinhos. Nenhuma crítica, por enquanto, pelo menos na Joy, está bem legal. Ainda mais fazendo essa pose de, tipo, posso te ajudar, alguma coisa assim. Então está bem legalzinho. Vou colocar ela aqui na plataforma já, para a gente depois já dar uma olhadinha na Chance. Certo, a Joy já está aqui. Vamos dar uma olhada na Chance agora, que aparentemente fica assim mesmo. Chance bem grande. Eu pensei na possibilidade dela ser igual o Buffett, que eu abri na coleção da Jessie e do James, que era meio mole, assim, como se fosse uma borracha, mas me enganei. Ela é com plástico bem duro mesmo e bonitinha. Gostei também. Está bem bonitinho, bem legal para a coleção. Se você não conferiu os outros vídeos de unboxing dessa coleção que eu fiz, por favor, confira. São bem legais, são bem fiéis. E essa foi a Enfermeira Joy. Beleza? Camarô, eu ficando por aqui. Um forte abraço. Vídeo bem expresso, mas para não deixar vocês fora dessa. Beleza? Um abraço, amigos. Fui.